DJ DM Audio Produção Ele gosta de aventura, safadinha esse menino Vai voltando, eu vou sentando Vai voltando, eu sento na ponta do pito Ele vai voltando, vai chocando Ele vai voltando, eu sento na ponta do pito Eu sento na ponta do pito Ele é malandro, só peca, quer me penetrar Vai voltando, só peca, quer me penetrar Vai voltando, só peca, saca, separa Saca na pepeca, vai chocando, separa Então, saca na pepeca, saca, saca Então, saca na pepeca, saca, separa Soca docezinho, soca pra não machucar então Soca na pepeca, saca, separa Soca na pepeca, gostosinho pra nós Oi, seu cabelo tá lourinho, sento, sento por ouvir Bigode fininha, saca tudo no grelinho Bigode fininha, saca tudo no grelinho Vou ficando de quatro DJ, seu gostosinho Vou ficando de quatro DJ, seu gostosinho Oi, seu cabelo tá lourinho, sento, sento por ouvir Bigode fininha, saca tudo no grelinho Então vai, bigode fininha, saca tudo no grelinho Vou ficando de quatro DJ, seu gostosinho Vou ficando de quatro DJ, seu gostosinho God fininha, saca tudo no grelinho God fininha, saca tudo no grelinho Toma nessa cara, toma na sua cara Pra moa nessa cara, eu sei que é o dono Toma nessa cara, toma nessa cara Mama na sua cara, mama na sua cara, mama na sua cara Ele vai botando tudo no crelique, ele vai socando Tudo no crelique, ele vai botando tudo no crelique, ele vai socando DJ DM na produção, solta que é pressão DJ DM, audioprodução